Agora, família É um lateral esquerdo que a gente precisa? E um zagueiro? Esse meio atacante aqui deixa a desejar também, né? O meio atacante tem que ser um cara acima da média Um time que se preze É regido por um meio atacante foda Vamos ver se vai Olha aí Analista de empréstimo não tem porquê não emprestar Empréstimo com opção de compra Parece viável Dois anos Beleza, aceitou Eu vou chorar, mas o salário dele Já não é muito alto, assim É Mas dá pra entender Dois e oitocentos, mano Eu vou chorar pra menos Dois e quinhentos Pra também não ficar puto Aí é foda Vou voltar lá Para os dois e oitocentos lá É Cara, ele tinha pedido O seu filho é da Você pediu dois e oitocentos Aí eu pedi dois e quinhentos Aí você Ah, pensando bem Nem dois e oitocentos eu aceito Peça, cara Ah, mano Não faz sentido nenhum isso aqui, cara Tá, vamos tentar ver o MEI enquanto isso O Matheus Olha aí, cara Matheus França Viável? É claro que é viável Olha o salário do mano Aceitou Tem que jogar um número lá em cima, né 4 e 700 Hum, nem posso Ah, dá Ele é caro, né, mano É, então Será que 4 eles vão ficar puto E vão embora? 10 milhões? Que isso, família Tá, nem com 70 de overall ainda, gente 6 e 200 Tá, vamos tentar 6 e 800, então Olha aí Olha, ainda dava com 6 e 200, mano Mas tá bom Já temos um MEI atacante foda Avançaram Dia de jogo Cara, se a gente fizer um bom resultado aqui Eu acho que a gente já começa a ficar Muito cedo, né Pra falar qualquer coisa Onde é que eu consigo ver a tabela aqui? A tabela Ah, são 18 times Então O campeonato não tem 38 jogos São 34 São 4 jogos a menos Então não vai chegar lá na trigésima rodada e falar assim Calma que tá na final, mas tem muito jogo ainda Tem mais 7 jogos Não São 34 jogos Agora 33 Então tem que ficar ligado com isso Agora, como é que é o acesso? Os dois primeiros sobem direto E do quinto ao oitavo E do terceiro ao oitavo vai pro mata-mata? É isso? Mais um campeonato com essa emoção fodida de Vamos jogar camisa 2 Com essa emoção fodida de Mata-mata 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 Pô, isso aí é pra matar o cara de verdade Não chega a ter adiantado muita coisa nessa Não Beleza Beleza Que beleza De jogada Que golaço, mano Que golaço Isso aí é de estar pra Família É isso, cara Foi A sensação é que Diferente de todos os outros modos de carreira A gente Não vou zicar Não vou zicar Mas ia falar Ah, mas isso não é zicar, mano A gente tem tudo pra começar bem um campeonato E não tem que ficar correndo atrás, tá ligado? Claro que começar bem não garante Que vai Pô, ser Mais tranquilo Mas, porra, é melhor do que você ficar passando sufoco Igual um louco Vamos 88, vamos lá 89 Beleza Vai acabar Acabou 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 A vitória é nossa Acabou Vamos É isso Mano Olha só Não É Basquete Não é Basquete Ai, mas o placar O placar é o meu peru Três pontos na conta Do Red Star Treinado por Showman Dezão Careca, porra Respeita aí, mano Não é bagunça não, mano Tô falando pra vocês, cara Vambora 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 Já tô ficando empolgado Tô ficando empolgado Dois atletas e conversa com outro clube Tá, isso aqui a gente já viu Beleza Tá Papaz enviado Papaz recebido Tudo bem Aqui é avançar Que aí já começa a chegar uns atletas que a gente contratou, né Ou não Não chega ninguém, caralho Aceitar Beleza Olha aí Vamos lá Jesus Orozco Chiquete Tá Mais um aí pra compor elenco Agora O Lewis ainda não respondeu não, tá Ele ainda tá ali, filho No tempo dele Também No tempo dele Tem ninguém com pressa aqui, não Aí, ó Beleza Proposta aceita Mais um Beleza Esse aqui pode vir a ser banco Mas por enquanto chega como titular A gente vai tentar a contratação do Bach Que não é o do Free Fire Mas Por enquanto chega como titular Agora vamos tentar essa contratação aqui Ai, ai, ai A gente vai ter que atravessar, tá Não tem chance A gente não pode errar aqui agora Porque ele já Fechou o acordo com outro time A gente vai ter que dar o famoso balão A gente vai ter que atravessar uma negociação que já está acontecendo, família 80, 20, tá bom Tá bom, vambora Eu vou aceitar Perfeito Beleza Tem que atravessar Tem que atravessar Tá 3 e-mail não lidos Endereço Negociando com outro clube Tudo bem Avançar Como que ficou a tabela, hein Oferta recebida 630 mil Já vou aceitar Meio atacante 63 de overall A gente não vai estar utilizando Bacaiocou no Real Madrid, tá Só a info Só solto a info aí pra vocês O que? Ô Bacaiocou no Real Madrid, vai se f... O Red Star não precisa de você Olha isso, mano Que maluco fudido Primeiro a se interessar por ele foi a gente, mano Olha que maluco merda, mano Decidiu ir para o Stuttgart em vez do nosso clube Vai tomar no cu, cara Maluco merda, mano E eu vou te falar Ah, mano Eu não quero mais ficar agradando vocês, não O Lewis é muito melhor que ele, porra Jogador ruim do c... 65 de overall Ai, eu sou o Bac Eu tenho 65 de overall Toma, 69 Ah, não Como é que pode? Maluco, pô Olhar no meu olho Fechar o contrato E ir para os caras, mano Que porra é essa, cara? Agora, o time já está ficando mais interessante A gente pode buscar um zagueiro Para fechar ali a dupla titular Pode buscar um lateral direito Pode buscar um centrava Às vezes pode Mas a gente já começa a ter um time ali mais interessante Entendeu? A gente já começa a ter um time ali Mais perto do que a gente deseja E o Chiclete Por enquanto Preciso falar? Xerifada? Eu preciso falar que é xerifada? É titular, porra É titular É titular do time Tem dois zagueiros ali Mais 70 de overall Já começa a ficar maneiro E ainda tem Uma bufunfa Ainda tem uma bufunfa Tá ligado? Vamos ver aqui Maluco, receita, despesa Orçamento Tem um dinheirinho Tem um dinheirinho Tem um dinheirinho Lateral direita E se a gente vier aqui Pegar no pau Hein? O que vocês acham? Se a gente pega no pau aqui Nessa lateral direito Porra 19 anos 64 de overall Porque porra Ele é meio lento Né mano? O Pedro Lima É muito caro já O Pedro Lima É muito caro Ele é muito caro Mas ele não vai Estar sendo utilizado Isso aí é um fato Ele não vai Estar sendo utilizado E tempo atrás A gente tentou E não conseguiu E agora Eles já estão aceitando Porque Fizeram a avaliação Interna do elenco E viram que o cara Não vai ter como Estar jogando E aí a gente propõe Aqui 4 milha Olha aí 4 milha Ai não pode Puta merda Ah pode 3.400 Toma Nem pra mim Nem pra vocês Olha aí que beleza Todo mundo sai feliz da vida 3.600 Fechado Que contrata sola Mano Esse moleque É muito bom Lateral Pô Jogava no Brasil Até ano passado Se eu não me engano No esporte Tá no overhampton Mas obviamente Não tem espaço Pra jogar lá 68 de overall Ainda tem 18 anos Então porra Tem uma idade assim Com uma margem de evolução Absurda A gente botou um preço De valor Pra ser Pra contratar ele Daqui a um ano Quase no valor de mercado Que ele tem Então cara Porra Opção excelente Que a gente foi buscar Agora Eu ainda Tô na pira De contratar Um Centrava Quem será Que a gente Pode tentar Será o Castro No Bolonha É que o Bolonha Não vai Eu acho que a gente Encontrou um matador Não Não Eu acho que a gente Encontrou um matador Um aniquilador De aniversário Um aniquilador De aniversário Eu tô falando Vale a pena Ficar fuçando O mercado Vale a pena Ser chato E ficar chorando O preço E ficar olhando E aí vai no time aqui Vai na nacionalidade tal Olha só mano Ó Ai 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 Meu coração Tchau 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 Desculpa, Bolonha Eu não sabia Eu não tinha sido informado Que eu ia contratar o Santiago Castro E ia vir o Messi 17 milhões e os filha da p*** Negando, mano Que p*** é essa, cara? Que que é isso, mano? Não, 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 não Fiquei triste, mano E agora, tropa? O que que a gente faz, mano? Confia no Badge? Ele já mostrou que não perde gol? Pô, viado, mas a gente vai botar a temporada no colo dele, mano É melhor a gente ter alguém pra dividir essa responsabilidade, cara Será que tem algum BR mais velho? Que tipo, seja bom, mas que dê pra trazer Porque já tá mais velho Obviamente aí o preço acaba caindo Será que tem, mano? Às vezes Ué Ah, caralho Ah, tá Frio, gente Peraí Tamar, Marão Eduardo Brock Brígido Não tem ninguém, velho Pô, o foda é o ritmo de 32 do Dante Se não dava pra trazer pra jogar na temporada Mas 32 de ritmo é sacanagem Moleque, imagina se um dia A gente sobe pra primeira divisão Começa a ter um dinheiro maneiro E traz o Neymar pra jogar contra o PSG Puta que... Moleque, tô todo arrepiado Só de pensar Puta que pariu, hein Porra Aí era foda Paulo Vitor, Rodrigo Pinho Firmino Não, não dá Rodilindo Pô, também tá muito bom o Rodilindo, mano Mas vou deixar na lista ali Não dá pra trazer nada por enquanto não, minha família Não dá pra trazer nada por enquanto não, minha família Não dá pra trazer nada por enquanto não, minha família Não dá pra trazer nada por enquanto não, minha família